Olá pessoal, tudo bom? O nosso preparo de hoje é sabão caseiro líquido. Nós vamos precisar de mais ou menos 400 gramas de sabão caseiro ralado. Depois de ralar o sabão, vamos acrescentar 3 litros de água fervente para dissolver todo esse sabão. Deixar em repouso, para que se dissolva todinho. Pessoal, depois de algumas horas, nós obtivemos essa consistência de geleia. E vamos acrescentar 3 litros de água fervente, pouco a pouco. 3 litros. Acrescentar também 500 ml de detergente. 4 litros de água fervente para ficar bem espumante. E para aumentar a potência, vamos colocar 500 ml de água sanitária. Estou usando aqui a caseira. Eu vou medir aqui na própria garrafinha do detergente. 500 ml de água sanitária. E também vamos fazer uma salmoura com 200 ml de água e 2 colheres de sopa bem cheia de sal. E assim, vamos lá. para aumentar a consistência do nosso sabão um sabão muito bom pessoal um sabão para limpeza de roupas serve também como detergente e também lavar roupa, lavar casa, banheiros fica ótimo pessoal, fica um sabão bem clarinho olha aqui a consistência nosso sabão detergente e agora é só colocar nas garrafas que vai poder usar como detergente que nós podemos usar o mesmo vasilhame aqui a garrafinha fica ótimo a consistência dele fica muito boa vamos lá para ficar bom olha que consistência maravilhosa pessoal, e não baba esse sabão sabão caseiro maravilhoso e a tendência dele é como passar dois dias e não engrossar mais pessoal, o rendimento desse sabão foram seis litros e meio sabão que ficou bem consistente agora vamos testar a espuma para ver se ficou boa vamos testar aqui na própria bacia colocar um pouquinho de água e vamos aqui ó, olha a consistência dele pessoal olha que maravilha não precisam usar esse tanto que eu estou demonstrando aqui é só um pouquinho mesmo esse sabor é muito potente principalmente para limpeza de pano de prato porque a gente sabe que os panos de prato eles mancham muito por ser usado na cozinha onde tem gordura tem corante então é ótimo alvejante esse sabão então não precisa colocar água sanitária que ele já tenha água sanitária espuma espuma bem e mais que é um sabão caseiro né pessoal aí espuma e ótimo clareador de pano além de poder ser usado nas vasilhas também lavar as vasilhas que ajuda também no brilho lavar como usar como detergente então pessoal é isso aí fica mais essa receitinha de um sabão líquido para o nosso canal e até a próxima se Deus quiser até mais fiquem com Deus